Música O museu é a quarta vez que a gente está trazendo aqui para o Shopping Recife devido ao grande sucesso. É uma edição onde a família toda pode participar. O grande desafio é sempre estar trazendo as novidades. Você vai poder ver e brincar com o seu filho, com os videogames da sua época, com os pais ou as mães, e mostrar o que tem de mais atualizado, como os óculos de realidade virtual, a Battle Arena, enfim. Então é uma grande atração que você pode participar gratuitamente aqui no Shopping Recife. Música A gente tem mais de 50 consoles, entre os contempláveis como também os jogáveis. Então você pode brincar em todos eles, alguns só contemplativos e outros você realmente joga como se tivesse antigamente. Eu vim conhecer essa experiência de games e ao mesmo tempo juntar games antigos e modernos. E vivenciar esse momento, o passado e o presente ao mesmo tempo. Eu vim, acredito, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, mas não fiquei curtindo muito como estou esse ano. Esse ano estou curtindo bem mais, vi que tem jogos mais interessantes, como também a realidade virtual ampliada. Eu não sou gamer, não tenho muita experiência, mas estou pesquisando também porque eu tenho um filho pequeno e eu quero comprar o que seja melhor para ele, que não seja tão violento, real demais, mas que ele possa se divertir. A gente vai até o dia 25 de março, ele fica funcionando durante todo o horário do mall. E na edição anterior, mais de 350 mil pessoas passaram aqui pelo evento. Então por isso que a gente, a cada ano, vem renovando. A gente tem algumas novidades. Então uma delas é a Battle Arena, que você pode fazer competições, né, com jogos como o Mario Kart, como você também tem o óculos de realidade virtual, e assim como a gente também mantém aqueles que sempre são sucesso, como concurso de cosplay, o Just Dance. E a gente também montou uma nova arena, né, com equipamentos Arcades. Foi uma parceria com um lojista nosso, com o Game Station, que você também pode brincar nos fliperamas. A gente tem, desde a primeira edição também, a competição de Just Dance, que é um grande sucesso. Então desde o primeiro dia, os grupos se formam, existem vários fã-clubs dessa atividade, e ao final da competição a gente premia aquele grupo, aquela pessoa que mais se destaca. Claro, é muito mais a ideia de participação, né, mas quando a gente está falando de gamificação, as pessoas gostam dessa competição, de participar, de interagir.